As vezes penso que nada pode ser pior Mas aí a vida mostra que não tem dó de mim E nem de mais ninguém E é tanta coisa nessa linha que o tempo escreve Mas eu sei que a vida é muito pra quem se atreve a ser Aquilo que quiser Não sei se o tempo vai nos deixar em paz Cada agora que se passa já ficou pra trás Não sei se o tempo vai fazer entender Tudo brilho que existe em cada entardecer E numa bem melhor sei que vou te encontrar Pois não existe paz pra quem não sabe amar Enfim, é só deixar levar E é tanta coisa nessa linha que o tempo escreve Mas eu sei que a vida é muito pra quem se atreve a ser Aquilo que quiser Não sei se o tempo vai nos deixar em paz Cada agora que se passa já ficou pra trás Não sei se o tempo vai fazer entender Tudo brilho que existe em cada entardecer O mundo queima nasce pra trás dores O homem já não sabe o que é Há muito tempo descobri que nem tudo são flores Mas eu jamais vou perder a fé O mundo queima nasce pra trás dores O homem já não sabe o que é Há muito tempo descobri que nem tudo são flores Mas eu jamais vou perder a fé Não sei se o tempo vai nos deixar em paz Cada agora que se passa já ficou pra trás Não sei se o tempo vai fazer entender Todo brilho que existe em cada entardecer Não sei se o tempo vai nos deixar em paz Não sei se o tempo vai nos deixar em paz Gente, noacho vai nos deixar em paz O 很 importante BCI E essa a 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 r должos O grand친os Agora o cavalini Obrigado.